Olá pessoal, o objetivo desse vídeo é ser um guia completo e atualizado sobre resistores. Eu não quero e não vou ficar meia hora falando apenas sobre código de cores, mas tem muita informação legal sobre resistores que é importante saber. Vou falar do máximo de tipos de resistores que conheço e como identificar o valor de cada um deles. E esse vídeo inclui resistores PTH, SMD e até outros. PTH significa que é soldado na placa através de furos. SMD significa que é soldado na superfície da placa. E existem também resistores de potência que são parafusados, ou seja, nem PTH nem SMD. Para começar, vou falar do famoso código de cores. Esse código é usado para identificar o valor dos resistores mais famosos, que são esses PTH aqui, que são os mais comuns. Mas também temos resistores SMD que também usam código de cores. Esses resistores são chamados de MELF. E também tem o mini MELF, que são os menores que surgiram depois do MELF. No resistor comum PTH pode ter de 4 a 6 faixas. E para identificar o valor de cada faixa, é muito fácil. Basta ler a tabela. Cada cor representa um número. Se o seu resistor tiver 4 faixas, os dois primeiros números representam o valor base, que deve ser multiplicado pelo fator multiplicador da terceira cor. Mas se o seu resistor tiver de 5 a 6 números, considere os três primeiros números, o valor base e o fator multiplicador estará na quarta faixa de cor. A cor a seguir é a tolerância. As tolerâncias mais comuns são 10% prata, 5% ouro e 1% marrom. No de 6 faixas, a última faixa representa o coeficiente de temperatura em ppm. A tolerância é o quanto o valor da resistência pode variar, para mais ou para menos. E o coeficiente de temperatura, o que seria? Significa o tanto que a resistência muda conforme a temperatura. Existem componentes eletrônicos específicos, os NTCs e PTCs, que são espécies de resistores que mudam conforme a temperatura. E eles foram feitos para isso mesmo. Porém, esses nossos resistores comuns aqui do vídeo, nós não queremos que a resistência deles se altere conforme a temperatura. Porém, nada é perfeito. Se a temperatura do resistor mudar, a resistência deles se altera um pouco. Bem pouquinho, mas eles se alteram. É significativo? É importante? Depende. Para mim que faço apenas pequenas manutenções, esse parâmetro nunca foi importante. Mas para quem vai, sei lá, desenvolver a placa do foguete da NASA, talvez seja importante o ppm do resistor. Nos resistores MELF e MINIMELF, a tabela de código de cores é exatamente a mesma. Porém, só tem a faixa de tolerância no de 5 faixas. E sendo assim, no de 3 e 4 faixas, o último valor é o fator multiplicador. E os primeiros são o valor a ser multiplicado, conforme está aqui na imagem. É só um pouquinho diferente, mas as cores e a lógica é exatamente a mesma. Para ilustrar um exemplo, veja esse resistor aqui. Ele é PTH e tem 4 faixas. As duas primeiras são o valor base dele, marrom e verde, portanto, 15. O número a seguir é o fator multiplicador, vermelho, 100. Portanto, basta fazer 15 vezes 100, que dá 1500 ohms, ou como é comum dizer, 1K5, ou um resistor de 1,5 kOhms. E a última faixa é a sua tolerância, cor dourada, que é mais ou menos 5%. Outros resistores não usam código de cores. Alguns possuem o valor já escrito neles. Muito mais fácil, né? Resistores de potência como esse daqui já tem o seu valor de resistência e de potência impresso na sua superfície. Resistores ECMD como esse outro cabem apenas alguns caracteres, e possuem uma codificação que é quase sempre fácil de decifrar. Por exemplo, esse é um resistor de 4,7 ohms. O R aqui indica o local da vírgula. Nesse outro aqui, que também é bem comum, o último número é o fator multiplicador. Por exemplo, os dois primeiros é o valor base, 10. E o último número, 5, significa que depois do 10, ele possui mais 5 zeros, ou seja, um resistor de 1 milhão de ohms, ou como chamamos, 1 megaohms. Se o último número for zero, significa que não tem nenhum zero depois do valor base. E se o último número for 1, significa que há apenas um zero após o valor base. E isso é algo que muita gente confunde. Se está escrito 220, significa que há um resistor de 22 ohms. E no resistor de 220 ohms, está escrito 221. Outra informação relevante é que alguns códigos possuem 4 números em vez de 3. Mas a lógica é a mesma. O último número é o multiplicador, o número de zeros. E os primeiros serão o valor base. Aqui, ambos são valores de 10k. Mas existe apenas uma diferençazinha. Eu vi em algumas fontes que o de 3 dígitos possui tolerância de 5%, e o de 4 dígitos, 1%. Mas é algo que acredito que mude de fabricante para fabricante. Há também uma codificação mais complicada, que algum infeliz criou para complicar a nossa vida, chamada EIA96. Nela possui dois números e uma letra. Os dois primeiros números representam outros números diferentes. E a letra representa o fator multiplicador. Nesse nosso exemplo, 01C. 01 significa valor base, 100. E C significa multiplicador, 100. Então, fazemos 100 vezes 100, que dá 10.000, ou então 10kohms. Para ler esses códigos, só com essa tabela na mão mesmo, pois não é nada intuitivo. Observe que os dois primeiros números vão de 01 até 96, e eles representam outros números totalmente diferentes. Por exemplo, se os dois primeiros números for 51, significa que o valor base é 332. Nada intuitivo, viram? E nessa outra tabela, mostra o fator multiplicador que cada letra representa. Outra coisa super importante que muitos não sabem sobre resistores, é que existem valores padrões. E esses padrões têm nome e são tabelados. Eu acho importante conhecer pelo menos o padrão E12. São 12 valores padrões dos resistores mais comuns. Quando vai se criar um projeto, é importante que use valores padrões. Claro que aqui, quando falo 1.5 ohms, também inclui 15 ohms, 150 ohms, 1500 ohms, 15 kilo ohms, todos os valores que possuem 15 como valor base. Também temos o padrão E3 e E6, que possuem menos valores. E temos padrões que englobam mais valores, como o E24, E48 e o E96. Além do valor de resistência e sua tolerância, a potência do resistor é outra característica essencial dos resistores. Sempre que for substituir um resistor, além de se atentar ao valor, deve substituí-lo por um com igual ou maior potência. Apenas em alguns casos, temos o valor de potência escrito na sua superfície. De resto, é necessário descobrir sua potência, através das dimensões físicas do resistor. Quanto maior o resistor, maior será sua potência. Para os resistores PTH, existem tabelas como essa para descobrir a potência através do seu diâmetro e comprimento. Mas atenção, pois já vi várias tabelas com valores diferentes. São todos meio que parecidos, mas podem haver algumas diferenças dependendo do fabricante. Mas não vamos se habituar nisso. Se precisar trocar um resistor e está em dúvida se ambos realmente têm a mesma potência, faça alguns testes. Veja se o mesmo está esquentando. Apenas se o resistor esquentar demais, é que você deve se preocupar. Para os resistores SMD retangulares, também temos uma tabela. E os valores são bem padronizados. E temos duas versões. O métrico, que é em milímetros, e o imperial, que é em polegadas. Cada tamanho possui um código em métrico e um código em imperial. Preste sempre bastante atenção nisso. Os resistores MELF, MINIMELF e também o MICROMELF possuem uma tabela de potência. Para cada tamanho, um valor. Ficou ainda alguma dúvida? Algo que eu esqueci de falar? Deixe nos comentários. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.